Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Apontes, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire aqui para o nosso canal. E aí galera, já notou um pouco a diferença aí na tonalidade da minha voz, galera, que eu não tô muito bem. Mas eu tinha que trazer aqui a novidade pra vocês, né? Afinal de contas, vocês são os meus inscritos aqui do canal, 100%. E vocês estão sempre buscando as novidades. Hoje é 21 de outubro, agora são mais ou menos cerca de 6 horas da manhã, eu acho, é 5 horas da manhã, uma coisa assim, não vi o horário. Mas eu entrei aqui pra gente trazer as novidades, mano. E uma das principais novidades que tá aqui, mano, é a recarga da Halloween, que seria a recarga de Halloween, né? Mas a tradução ainda do Free Fire ainda não tá muito lá essas coisas, então eles colocaram aqui recarga da Halloween. Que vai de 21 a 25 de outubro, mano. Eu achei que viria, enfim, aquela mochilinha, né? Eu não sei, mas não veio, cara, ainda não veio aquela mochila. Cara, eu tô tão ansioso por aquela mochila e ela ainda não chegou aqui. Vamos mais pra frente aqui, ó. Faça o pré-registro e ganhe aquela cabeça de abóbora feia pra chuchu. Mas tá aqui ela, mano. Dia 26 do 10 você entra no jogo e faz o login, beleza? Mas isso aqui eu acho que ninguém vai perder, não. Porque todo dia a gente tá entrando aqui, tá jogando, né? Então acho que ninguém vai perder, não. Oficina da Shani ainda está lá disponível. A oficina da Shani vai até o dia 24 do 10, né? Essa é aquilo ali. O pacote de luxo da Shani, mano. Pra quem não conseguiu pegar lá naquela incubadora, incubadora naquele royale especial da Shani, perdeu a chance, mano. Agora é R$ 1.299 a personagem mais o traje e mais o cartão de personagem level 4. Isso só até o dia 23. Ou seja, você tem mais dois dias aí pra você tentar comprar por esse valor. Depois disso, mano, vai pra R$ 2.499, cara. Eu andei dando umas olhadas aí nos outros servidores, cara. E o brasileiro é o mais caro pra essa personagem, cara, beleza? Vamos lá. Vamos mais pra frente aqui. Ganhei aqui uns fragmentos. E vamos ver o que tem de novidade aqui, mano. Hoje também é o dia, como tá aí no título, pra você coletar aquela mochila muito bacana, mano. Como que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, nessa sua bruxinha que tá aqui do lado. Você clica aqui e vem aqui, ó, login de Halloween, mano. Ah, é. E mudou isso aqui, ó. Faltam cinco dias, tá? Incríveis prêmios gratuitos de Halloween. Vai ter esse pacote aberração aqui, mano, que é uma skin. Não sei ainda como que ela vai ser dada, tá? Mas vai ter ela. Uns estão falando que vai ser uma espécie de loja, igual veio na gringa. Outros estão falando que não, não sei. Mas tá aqui. Vai ter esse pacote aberração. A cabeça, cara, que vai ser dada de graça. Vai ter esse parangolé aqui, que eu não sei bem o que é ainda. Paraquedas, vai ter a chance de dropar no modo especial abóbora. Ou seja, no modo cabeça de abóbora, se você não tem a skin desse pet cachorro aqui, ó, do homem de ferro, vai ter a chance de dropar ele. Vai ter a mochila que a gente já coletou, né? Vai ter essa mãozinha e mais esse paraquedas aqui, ó. Tudo isso aqui, mano, vai ter a chance aí em menos de cinco dias aí, beleza? E mais três tickets desse aqui, ó. Usado somente no Royale. Mas o que eu tava falando, galera, é aqui, ó. Vamos ver aqui esse abra cadabro, o que que é? Festança Halloween. A gente tá começando, Fátima, gente. Isso aqui é aquele negócio. Mas vamos ver aqui como que você vai recuperar aqui a sua mochila. Mochila abóbora famita, mano. É só você entrar aqui, ó, doces, travesseuras, login de Halloween e coletar. Não sabe? Ó, vou de novo aqui, ó. Você vem aqui na abóborazinha pulante aqui, ó. Login de Halloween e tá aqui ela, mano. E vamos pegar. Uhul! Olha só, cara. Não, cara, eu vou equipar logo porque eu quero fazer uma partida com ela. Vamos aqui em coleção. Deixa eu ir aqui em coleção e abrir aqui a mochila, cara. As mochilas. Aqui, ó, mano. Aqui, ela aqui. Olha só, velho. Que da hora, mano. Olha aí, ó. Cara, essa mochila aqui, ó. Tem um perfil no Instagram que fez um vídeo dela mostrando. Mas lá tava bem mais bonita. Deixa eu colocar aqui no Ultra, né? Vamos colocar aqui no Ultra. Vou ligar até o brilho aqui no Ultra. Pra gente ver ela mais bonita também. Agora eu tenho que voltar aqui e entrar de novo. Cadê? Aqui é no... Na coleção. Mochilas. E agora vai dar pra gente ver ela com uma qualidade melhorzinha, hein? Olha só, cara. É bonitinho, hein? Não mudou muito, não, a qualidade vai dar de ver só na partida, mano. Só que na partida eu tenho que tirar esse brilho aqui, senão meu PC fica travando mais do que tudo, ainda mais quando eu tô gravando. Vou entrar aqui nos modos. Vamos ver se abriu a hora do Rush. A hora do Rush abre hoje. A partir de meio-dia, tá? Não abriu. No servidor, mano, do Vietnã, lá já tem o modo cabeça grande, cara. Depois eu vou ver se eu gravo um vídeo aí por volta de meio-dia e tal, se eu melhorar. Ou eu vou gravar direto pela tela do celular pra vocês estarem vendo aí o modo cabeça grande, como é que ficou lá no servidor da Indonésia, tá? Aqui ainda não dá, então eu vou ter que ir uma partida casual aqui. Vou só entrar na partida rapidinho, cara. e mostrar pra vocês como é que tá essa mochila usando ela ali, né? Pra vocês verem aí nos detalhes e tal, como é que ficou. Tá, beleza? Então vamos entrar aqui, deixa eu dar uma pausa aqui e voltar lá no avião já pousando no chão. Beleza, galera, eu já tô caindo aqui, ó. Eu não escolhi um local qualquer, eu tô caindo catuíche aqui, mano. Tem um cara caindo ali na minha frente. Mano, eu não sei se eu vou conseguir matar aquele cara ali pra poder mostrar a mochila bacaninha pra vocês, tá? Eu não sou pro play, cara, então fica a vida. Ui, na sorte, matei. Caramba, velho. Ó a minha vida como é que ficou. Ainda bem que essa aqui é minha conta secundária, mano. Aqui eu uso... Ô, caraca. Deixa eu pegar aqui aí. Aqui eu uso o Miguel, velho. Aí ele dá essa vantagemzinha aí, básica aí, né? Deixa eu parar aqui. Deixa eu usar aqui um kit relão aqui. Já tô com a mochila, mano. Já tô com a mochila. Deixa eu só... Nossa Senhora, essa mochila é muito grande, velho. Ó, deixa eu pegar aqui a 2. Vamos ver aqui, ó. Level 2. Oi, caramba. Nossa, não tá dando, velho. Vou ter que tirar a coleta automática aqui da mochila. Beleza. Agora vamos ver aqui o detalhe das mochilas. Deixa eu soltar ela. E agora vamos pegar a mochila 1. Aí, aqui, ó. Deixa eu encostar aqui no cantinho. Essa aqui é a mochila 1, cara. Vamos tirar as armas aqui. Vou ficar só com a grosa, velho. Não, vou tirar tudo, mano. Seja o que Deus quiser. Quero mostrar pra vocês aqui um detalhe aqui, ó. Ó. Essa aqui é a mochila 1. Olha que da hora, velho. Ficou bacana, né, ó. Essa corda aqui. Ó, mano. Ela é bonita, hein. Olha que da hora, velho. Show, hein. Deixa eu relar esse kitiquinho. Enquanto eu vou mostrar aqui, ó. 1. Ficou legal demais, mano. Aqui no cara, ó. E ela é grande, velho. Isso que eu achei bacana nela. Vamos ver a 2. Ai, calma aí. Que eu tenho que soltar as coisas aqui. Vou soltar tudo aqui, senão, mano. Senão, não dá de mostrar legal. Espera aí. Agora sim. Vamos lá mostrar 2 aqui. Também. Deixa eu ver aqui. Um cantinho aqui, ó. Essa aqui é a 2. Olha aí, ó. Velho. É um bichinho do zoiudo. Todo torto. Olha só que feio. E detalhe aqui, ó. Essa aqui já é a alça, né. Ela já é com alça, ó. Dos dois lados. Aquela outra passa uma alça aqui no meio, né. Essa aqui já passa só nos ombros, ó. Cara, ficou bonito, hein. Maluco. Gostei, hein. E aqui. A 3, mano. E a 3. Cara, essa 3, ela é muito grandona, velho. Mas é bonita também, hein. Com essa caveira aqui minha que eu tô usando, hein. Coisa da hora, hein. Olha aí, mano. É. Show, velho. Gostei, 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 gostei. Vem dar um tiro. Em vista que ela foi dada de graça, né. Cara, mochilão bonita da bexiga, velho. Vamos rodar aqui. Vamos ver se a gente acha alguém aqui pra gente finalizar essa partida aqui. Vamos ver se eu consigo morrer de primeira aqui pra alguém. Oh, será que não? Cadê os caras, mano? Cadê os caras? Será que eu vou morrer igual um monte de bosta? Tavam trocando aqui. Ah, tá ali, ó. Já foi. O cara tava vacilando. Levou o Capão. Vai embora. Bora voltar pra lá agora. Acatei uma aqui de boa. Mano, o vídeo vai ficar enorme. Olha o carrinho vindo. Só pra chamar a atenção. Não quis nem acertar ele, não. É mentira! Poxa, queria que ele viesse aqui, né. O cara vazou. Queria muito que ele viesse. Mas ele foi embora, né, fazer o quê? Vou mostrar o dele, né. Mas não vai resolver, não. Ele já deve ter vazado. Vazou, foi com medo. Olha! Cadê? Cadê você que gosta de atirar pelas costas dos outros? Quero te ver, seu desgramado. Engraçado, acendeu aqui na minha frente. Ah, tá. Caramba, velho. Ah, ele tá lá no morrinho. Vem. Obrigado, filho. Opa, espada. Esqueci de ir lá o kit. Deixa eu só me afastar aqui um pouquinho. Pegar a covete nessa pedra. A gente relo o kit. Rejeitar aqui os covete. Relar aqui o kit. De boa. Mano, o cara que vacila, né. Jogar a granada e atirar o cara pelas costas. Lá vem o Zé Carrinho. Cadê ele? Pegar esse ocupador aqui pra blindar esse trem aqui. Ah, ele tá lá no drop. Vamos esperar ele lá no drop. Olha lá. Ai, que burro. Ah, tá o outro lá roxando dele. Olha lá. Tem um lá atrás da arma. E ele tá aqui. E ele colocou a mãozinha pra correr. E ele colocou a mãozinha pra correr. Tá bem aqui. E o outro que tava lá. E o outro que tava lá. E o outro que tava lá. Se ferrou. Tá acabando minha munição já também. Uh. A W. Vamos ver. Tá eu e mais 12. Ah, não. É sim. Olha lá o cara subindo lá. Meu Deus do céu, que ruimidade Vamos, 150 Os caras em colunho Sacanagem Nem é ranqueado, o cara está em colunho Cadê ele? Ah, está ali Tropeçou, foi Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Tropeçou na pedra, vocês viram que ele tropeçou? Que o bicho caiu que nem uma jaquinha Que tropeçada feia Ih, cara, gastei no gelo e tudo Ih, olha lá o cara Caramba, bicho Eu joguei pensando que o cara estava de frente Uh, errei Espera a hora que eu vou lutear Vai lá lutear Toma Eita, nois Deixa eu dar uma melhorada aqui O cara vai estar naquela guarita ali Ah, não, está lá na árvore Toma, já pode ficar ligado E agora eu gastei mil Ei, caraca Está onde esse desgrama? Eita Eu não vi se está naquela Será que ele está na guarita, velho? Tem um naquela árvore ali Ah, tá Não está na árvore Ah, tá Agora só caiu e o da árvore Ferrou, hein Eu tenho que correr para cima dele Ah, não deu, velho Estava sem gelo O cara estava protegido Eu tinha que ir para cima dele Mas é isso aí, mano Valeu Comenta aí o que você achou da nova mochila Se você gostou Beleza, galera O vídeo ficou um pouquinho longo, galera Eu tentei fazer uns cortes aí Para ver se melhorava aí Para ver se diminuiu o tamanho Mas está de boa Comenta aí o que você achou do vídeo, beleza? Olha aí Peguei dois bichinhos desse bagulho aqui Vamos voltar aqui Essa é a minha conta secundária, galera Valeu Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu sou o Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus E eu fui